Olha, a polícia prendeu nesta manhã o indivíduo de 18 anos, suspeito de participação em um crime de latrocínio contra o proprietário de uma floricultura em Paraíba. A vítima estava trabalhando no momento do crime, hein? Verônica Costa traz os detalhes na tela do pancadão, na tela do campeão, no primeiro lugar em audiência popular. Balanço geral! A polícia civil, através da divisão de incídio no indivíduo de Paraíba, cumpriu o mandado de prisão temporária em desfavor de um jovem de 18 anos, suspeito do envolvimento com o latrocínio na cidade de Paraíba. A vítima era dono de uma floricultura identificada como Francisco das Chagas Galenas de Araújo, de 61 anos, que é assassinado a tiros no mês de setembro no bairro Planal, na cidade de Paraíba, no litoral de Piauí. Esse crime ocorreu no dia 12 de setembro de 2024, no bairro Conselheiro Alberto Silva, né? O proprietário de uma floricultura, por volta de meio dia, se encontrava no local de trabalho quando foi surpreendido por um casal em uma motocicleta e o indivíduo de sexo masculino efetou um disparo contra a vítima que levou ela ao óbito no local e ele subtraiu o colado de ouro avaliado em 6 mil reais. As investigações tiveram prosseguimento. Nós chegamos através de um dos suspeitos que foi preso temporariamente hoje, pelo prazo de 30 dias. A gente vai concluir o inquérito nesses 30 dias e apresentar as evidências para o judiciário, o Ministério Público, para que ele eventualmente ofereça uma denúncia contra esse indivíduo que foi preso hoje. Ou seja, duas pessoas já foram presas apontadas com envolvimento com esse crime. Isso, no caso foram dois indivíduos, apenas um foi identificado, né? A investigação ainda está em andamento, a gente espera que com as provas obtidas hoje, durante as buscas, as roupas utilizadas por eles no crime, capacetes, aparelho celular dos suspeitos, a gente possa chegar ao segundo, segunda pessoa que também participou desse crime, né? Desse crime hediondo. A investigação hoje, ela tem necessariamente que passar por uma investigação tecnológica, né? Porque hoje também é muita dificuldade de você encontrar testemunhas que colaboram com a investigação. As pessoas sentam uma sensação de medo e às vezes elas não têm a coragem de colaborar com as investigações. Então a gente tem que partir para o lado tecnológico, para o lado de análise de imagens, perícias técnicas, análise de aparelhos celulares, que a gente vai desenvolvendo essa atividade mais moderna da investigação hoje em dia, né? A vítima estava trabalhando no local no qual funcionava a venda de clampas, momento em que um suposto casal em uma motocicleta chegou e realizaram os disparos contra a vítima, que veio a óbito no local. Os tiros foram direcionados para a região da Cabeça de Francisco. Em seguida, a dupla fugiu em destino ignorado. Agora a polícia começa a elucidar o caso na cidade de Parmaíba com a prisão desse jovem de 18 anos.